que está aqui em Florianópolis e veio acompanhando o Atlético, ele faz três perguntas, depois a gente abre para os demais companheiros também, através da ordem que cada um entrou. Vamos lá, Guga, fica à vontade com o Jair Ventura. Obrigado, Bruno Daniel. Boa noite, professor Jair Ventura. Mais uma partida invicta, uma sequência de vitórias do Dragão nesse retorno espetacular do Atlético nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, dessa vitória, uma boa parte da partida você jogou com um jogador a mais e acabou formando um meio de campo ali com três rolantes e acabou vencendo por 2x0. Olha, boa noite, boa noite já. Acho que fizemos o que conseguiu aqui para nos ficar na frente. Fizemos praticamente um primeiro tempo de almanac, onde conseguimos neutralizar totalmente a equipe do Havaí. Aproveitar a oportunidade para parabenizá-los pelos 100 anos. Uma grande equipe, uma grande instituição que possa ter sucesso. É um jogo difícil, né? Você, a torcida aí desde cedo, tendo carreata, tendo festa, tendo feijoada, estádio lotado. Sempre difícil jogar contra, mas conseguimos fazer um primeiro tempo muito bom, muito bom. Lógico que quando você sai na frente, a equipe adversária acaba se jogando mais. No segundo tempo, por conta da entrada do Povedo, eles começaram a jogar com 2x9. E muitas bolas na área, a entrada do Renato para a gente equilibrar. Para não deixar no mano os nossos dois zagueiros, o Renato fazer esse encaixe quando a gente estivesse em um momento de organização defensiva. E com bola o Renato saísse para jogar. Deu certo, mais uma vez, deu certo. As substituições, a gente consegue mais um gol. Mais um jogo sem sofrer gols, dois gols a mais no nosso Gol Pro. E três pontos do nosso objetivo, que é o G4. Então, comemorar, pegamos uma equipe que nos marcou muito bem, que foi a do Vitória. Não conseguimos neutralizar a forte defesa dele. E hoje a gente conseguiu fazer não dever de casa, que foi jogando fora. Então, é sempre muito difícil. Mas voltar a vencer, que era o mais importante. Acho que são quatro jogos agora sem sofrer gols. Já tivemos a defesa mais vazada da competição. Chegamos a passar o Londrina. Hoje, com certeza, já estamos numa situação melhor. E isso com humildade, respeitando sempre nossos próximos adversários. E, passo a passo, a gente vai chegando mais perto do nosso objetivo, que é o G4. Um ponto importante, né, se debater, que é essa sequência do Atlético sem sofrer gols. Agora, o Brasileiro, hoje, vem a sua partida. Só que você, para a próxima partida, perde o Heron. Ele, o Teolito, tem que ser atacado o Amarelo, para enfrentar a turista em equipe do Juventude. Dependentemente, o jogo acabou há pouco, mas já é uma dorzinha de cabeça para o instante da semana. Verdade. Um jogador importante. Perdemos o Ayrton para esse jogo. Mas não é só o Atlético de Uniãoense que vai sofrer com as perdas, com as lesões, com os cartões. É o campeonato. Acredito demais no meu elenco. Vale ressaltar o Renato, né? Um jogador que vinha sendo pouco utilizado nos últimos jogos. Hoje entrou, nos ajudou. E porque eu trato todos os jogadores da mesma maneira. Porque os meus meninos da base são os jogadores mais experientes. Todos têm o mesmo tratamento. Todos trabalham os mesmos comportamentos. Vocês assistem os meus treinos. Os nossos treinos, na verdade. E por causa disso, todos aqueles que entram já sabem o que fazer. Então nós temos aí o Gasal, temos o Alix. Temos jogadores que possam estar suprindo essa ausência de um jogador importante. E projetando já essa sequência, né? A gente teve que sair atrás, né? Foi assim Sampaio. Foi assim Tom Bense. E a gente tendo que buscar, tendo que buscar. Conseguimos neutralizar. Mérito total dos meus atletas que assimilaram bem. E a gente conseguiu encaixar. Isso foi muito importante. Para que a gente parasse de sangrar. Parasse de sofrer tantos gols. E continuasse fazendo gols. Porque os nossos gols iam sair de maneira natural. Então assim, a gente fica feliz de ter minimizado esses tantos gols sofridos. E que a gente possa continuar nessa pegada. E com certeza com essa performance a gente fica mais próximo do nosso objetivo. Pessoal de Goiânia, agora o Jair Ventura à disposição de vocês. Podem fazer as perguntas. Boa noite Jair. Felipe André da Rádio Bandeirantes. E Jair, o que a gente viu ao longo do segundo tempo. Foi o Atlético vencendo com o jogador a mais. Mas com certa dificuldade para conseguir criar, né? Eu queria te perguntar o motivo da sua escolha. Por ter optado por atuar com três volantes durante grande parte do segundo tempo. E também a entrada do Alix. Você fez uma linha de três zagueiros, três volantes. Por que da sua escolha por essas opções? Olha, vamos lá. Primeiro a entrada do Renato no intervalo nos pegou de surpresa. Por conta da entrada do Poveda, né? Eles passaram a jogar com duas camisas novas. E se você deixar no mano, provavelmente a gente já estava aqui dando explicação pela derrota. Não pela vitória da maneira que seria o ideal. Que sem sofrer. Mas na vida, meu amigo, se você não sofrer. É dificilmente você vai conseguir ganhar todos os jogos sem ter dificuldades, né? Tivemos dificuldade no segundo tempo, é verdade. Mas somos quatro jogos sem perder. Estamos aí o líder do retorno. Estamos aí a três pontos da zona de classificação. Desculpa se não foi o melhor segundo tempo que a gente fez. Peço perdão se não fizemos um grande segundo tempo. Mas fico feliz de ter ganho um adversário tão difícil, comemorando seis anos de 2x0. E Jair, o que a gente viu foi um Atlético completando quatro jogos sem sofrer gols. Você mantendo esse sistema defensivo aí com o Bruno Tubarão de lateral. Com o Luiz Felipe dando uma experiência maior na zaga. O que você pode falar sobre esse trabalho feito em cima do sistema defensivo do Atlético que vem dando resultados? Poxa, que bom, né? Uma coisa boa dentro desses tantos jogos sem perder, desses tantos jogos sem invencibilidade. Nesse jogo tão difícil hoje, onde a gente venceu por 2x0. Que bom. Ainda bem que tem coisas boas também. Feliz. Feliz de ter parado de sofrer tantos gols. Feliz de estar em tantos jogos de invencibilidade. Feliz de que a nossa equipe está marcando. E feliz de estarmos cada vez mais próximos do nosso objetivo. Jair, até já que os companheiros não estão perguntando, se você me permite como é que você vê esse seu trabalho, né? Porque assim, você pega o Atlético numa situação complicada dentro da Série B, você consegue uma sequência de cinco bons resultados, quatro vitórias, um empate. Recoloca o Atlético dentro do G4. O trabalho está valendo ter saído de casa, como você gostava de destacar? Olha, eu não, né? Nós, eu no futebol, você não consegue nada. Sempre falo, o mérito é total dos atletas. Atletas esses que por isso aceitei sair de casa, como você bem lembrou, quando eu cheguei. Esse desafio, né? Estava em casa, recebi algumas propostas, é verdade. E estava estudando. E quando o Atlético chegou, eu aceitei de pronto pela qualidade do nosso elenco. Eu sabia que tinha mais para dar. E a gente fica feliz que eles estão respondendo. Mas, volto a repetir, o trabalho é de todos. Não é do treinador. Eu sou apenas uma pequena engrenagem dentro dessa máquina que é chamada Atlético de Goianiense. É um clube sério, um clube que cumpre com as suas responsabilidades. Um clube que tem um presidente muito presente. Que monta equipes sempre, todo ano, muito boas. Muito competitivas. Então, eu só vim para agregar. É isso que eu e a minha comissão chegamos para agregar. E fico feliz que as coisas estão acontecendo. Ainda falta muita coisa para acontecer. Mas já foi pior, como você mesmo falou. Já estávamos mais distante. Hoje estamos até apenas três pontos do nosso principal objetivo. Parabéns, professor Jair, pela vitória. Deixo um recado para a galera para domingo que vem. Olha, mais um jogo em casa. Um adversário dificílimo que vem numa crescente assim como a gente. Está brigando ali por esse retorno. Então, a nossa torcida, a gente ficou triste. Pode ter certeza que nós não gostamos do resultado. Contra o Vitória, contra a forte equipe do Vitória. Era um jogo para nós ter conseguido a vitória, a verdade. Mas não conseguimos. Mas recuperamos esses dois pontos jogando fora hoje. Então, assim, que a nossa torcida possa lotar o Ascioli mais uma vez. Como foi nos empurrando contra o Vitória. E que a gente possa transformar aquele volume de jogo do Vitória. Que foram 65, 67 por 115 finalizações. Era o nosso maior número de finalizações até eu aqui chegar. Que a gente possa transformar esse controle do jogo em mais uma vitória. Então, conto com a torcida. Conto com o apoio de todos vocês. E que a gente possa alcançar essa vitória. Respeitando a forte equipe do Juventus. Grande abraço. Sim, obrigado então. Jair Ventura, técnico do Dragão. No momento, o Vendazio de Gugas para todo o Brasil. Fechando o nosso pós-jogo na Band News. Depois da vitória do Atlético, 2 a 0. Para cima do time do Havaí de Santa Catarina. Grande vitória do Atlético na tarde desta Série B do Campeonato Brasileiro. Meus amigos do Brasil, você está precisando de peças para o seu...